Salve galera do canal, quer mais um vídeo do canal Isaac Mais 2, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos esse vídeo, demorou? Rapaziada, mais um dia aqui na Mansão Mais 2, vou também aqui no Instagram da Mansão Mais 2 aqui pra você que tá seguindo, demorou? E hoje a gente tá com uma tag que é um tente não beijar, um tente não beijar um pouco diferente, como que é? As criançada que tá aqui, vem aqui, vem aqui, vem! Vem, vem, vem! Essas criançada aqui ó, só sabe fazer arte aqui na mansão, já tá destruindo a mansão, entendeu? Hoje vão servir pra alguma coisa né, vocês vão atrapalhar os casais, quem são os casais? Vem aqui, vem aqui que eu vou mostrar os casais Vai, animação vai, vai, animação Primeiro casal rapaziada, Clayson com a Priscila, a primeira vez que a Priscila vai tá aparecendo aqui Segundo casal, Índia com o Dudu Já tá rolando o shipper hein, você acha que não combinou? Terceiro casal, eu com a Chaveirinho, tá ligado rapaziada? E como vai funcionar esse jogo? A gente vai ter que ficar dando o selinho O último casal a ficar dando o selinho ganha E o primeiro casal que sair vai ter que pular de roupa e tudo na piscina Demorou? E quem vai atrapalhar a gente? As crianças, elas podem fazer de tudo pra atrapalhar, menos encostar Vocês podem falar, vocês podem não ouvir, falar o que vocês quiserem pra zoar Se der risada e desencostar, a câmera vai ver, falar desencostou, já era Desclassificado Desclassificado E o primeiro casal que sair vai pular na piscina de roupa e tudo Já tô avisando, a gente falou que tá disposta a fazer de tudo Não adianta correr, não adianta chorar, eu vou empurrar e vou jogar, entendeu? E elas querem, eles podem fazer o que quiser Pode tacar água, pode fazer tudo, mas eles encostar na gente, tá ligado? Na opinião de vocês, quem que vai ser o ganhador? E você? Então rapaziada, vamos pro vídeo, mas antes de tudo já deixa o like, compartilha com os amigos E não se esqueça de se inscrever no canal, demorou rapaziadinha? Bora pro vídeo Rapaziada, primeiro casal, Dudu e Índia, vamos começar o cronômetro em 3, 2, 1 e pronto Vai, 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 vai Ó, 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 moça Poxa, é a mesma coisa, ó lá, ó lá Descata, picata Já tinha de colar Já tinha de colar Tirou sim, tirou 19 segundos Calma aí, não tá mostrando, não tá mostrando 19 segundos, mostra aí Aqui, gente, ó, 19 segundos, hein 19 segundos Ó, vai pular de roupa em tudo, hein De perder, vai pular de roupa em tudo Agora, agora Gleison e Priscila, vai Agora o Gleison e a Priscila, pera aí, oxe O Gleison tá aqui, tá, hein, cê é doido Pera aí, quando ela falar já, hein Pera aí, quando ela falar já, vai Pera aí que eu darei pra ver 1, 2, 3 e já Vai Vai, faz outra coisa, vai, cê tem que atrapalhar, vai Pude o caminho dela Tem um pouquinho Vai, vamos, vamos Vai, aquela besteira, vai Desgrudou, desgrudou Ah, é, desgrudou, para o tempo, para o tempo, para o tempo 16 segundos? 16 16 segundos, hein, GleGleis Nossa, ele é muito cansado, ele ficou jogando água dentro do meu nariz, pai GleGleis 16 segundos 16 segundos, parou, parou, parou 16 segundos, GleGleis Esperava mais de você Pai, 16 segundos não, pai, tá metendo o louco 16 segundos 16 segundos, roubaram para ele Não roubamos, não E aí, o que que está acontecendo? Eu acho que o chaveirinho vai passar, hein Será? É, acho que não vai passar Mentira, eu quero ver esse vídeo aí Não, esse vídeo é a pura verdade É a pura verdade Não tem que aceitar, não tem que aceitar Acho que eu vou aceitar uma coisa que eu não fiz, você é louco Gleis, você tem que aceitar a derrota, porque agora o casal vencedor vai vir para ganhar aqui, entendeu? Ai, dá licença Vou zerar aqui, gente, já tirei print, não dá nem para ver Deixa eu parar Tom, zera aí Se der risada, se der risada, você vai perder Pai, para ver essa coisa Eu estou falando, meu Eles não estão Se der risada, se der risada, você vai perder não, não pode perder Gente, estou lembrando meus problemas, filho, aí eu não vou dar risada nenhuma Eu não vou dar risada séria Tem que ser um casal competitivo Vem roubar, vem roubar, vem roubar, vem roubar Vem roubar, vem roubar Vem roubar, vem Ele já está olhando, dando risada para mim Vixe, vou prestar atenção, hein Você vai pular de piscina aqui, ó Vou pedir para ele fazer a mesma coisa que ele fez comigo Vai, joga, joga do mesmo jeito que você fez comigo Vai, vai a mesma coisa que você fez comigo Vai Espera aí, quando ela falar já 3, 2, 1 e... Isso, isso, vai, vai, na cara, na cara Tira a mão, tira a mão, tira a mão Dezesseis Eu acho que empatou, hein Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Dezesseis Vai ter que o segundo round aí, eu acho Sobrou só dois casais que fez o mesmo tanto Que foi eu, o Gleison e a Triscila E o Echaveirinho Então, para esse desempate A gente vai ter que... Tem que ter um de cada vez Um de cada vez Não, vamos os dois juntos Então vai, então, vai Um de cada vez, então, vai Porque os meninos não estão dando conta de separar Então vai, um de cada vez, vai Imagina que tá melhor Opa, viu, não quero ninguém roubando Só porque eu... Calma Vai Vai Um, dois, três e vai Vai, 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 vai Priscila, cachorrinha, Priscila, cachorrinha Vai, safadinha, vai, safadinha Vai, safadinha, Gleison, safadão Olha o Gleison querendo botar o dele, olha o safadão Olha, Gleison, olha, Gleison Olha, Gleison, olha, Gleison 17, um segundo a mais se eles fizerem Mãe, ficou batendo na chaveira De verdade, Gleison 17, 17, 17 segundos Ei, você tá torcendo pra quem? Ah, mano, não sei, vai Pro Gleison, pra quem você tá torcendo? Pra nós, né? Não, Gleison, não sobe, senão você pula sozinho Eu vou segurar Se você soltar com a pessoa, você vai pular sozinho Mano, pular de roupa e tudo, hein Ela tá toda molhada Ficou toda molhada? Vixe, olha esse cara, safadão, mano Ô, mas eu não sei se você ficou falando no ouvido Era fadinha Você escutou? Você escutou o canal, Valé? Não, eu escutei o que você falou Ah, depois você assiste o vídeo, aí você vai saber o que eu falo Depois eu escuto, depois eu vejo Dois, um, e vai Vai, 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 isso aí Não pode ir botar, não pode ir botar Você acha que você aguenta? Você acha que você aguenta? Enfia no nariz dessa porra Eita Não, aí você machucou Não, ramelou Tá louco? Não, tá louco Nossa, bateu logo no nariz do Isaac Pô, dá isso, é na boca Ô, mas é assim que não dá Porra, os caras pra ganhar de nós assim já vai, viu? Você perdeu essa porra aí Quantos minutos que foi? Quanto que ficou? 18 minutos Eita, então você ainda vai pular na piscina Ah, não quero pular, não Ah, não tem que querer, não Foi roubado Foi roubado O Isaac tomou uma horninha na boca Ô, Gleglei, ô, Gleglei Tá nem empanado, olha, olha Ó, perdeu Ó, perdeu É, filho, vai os dois pra água, vai os dois pra água É, Gleglei Dá um beijinho na piscina, vai, assim, vai pra piscina Ah, ah, desgraçado, mano Vai ficar aí na piscina já, agora? Eu nada, você é louco, eu não perdi Os caras pra parar aí, eu tenho que acertar a arma na minha cara Você é louco Eu acho que foi meio comprado isso aí Eu acho que foi meio, eu tenho certeza que foi comprado Peraí, raparigueiro, velho Agora eu vou pegar o seu depois Você tá ferrado Acertou a arma na minha cara porque eu sou problema da divisão Todo mundo tá ligado, Edith E quem que você acha que foi o culpado de perder? Nossa, é o Gleice, né, sua bestada Meu, caramba, você que soltou É, ela que soltou Um dia eu tinha que continuar, tá dando uns beijão nela lá Amassei mesmo, que isso? Ela tá falando que você é sem atitude, Gleice Eu? É Você soltou? Você soltou Soltei o caramba, sério mesmo? Eu sou sem atitude? Filha, eu tava morrendo na folga Então tá bom, eu vou te mostrar a atitude Ó, mostra, Gleice, mostra Mostra, 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 mostra Ó, 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 ó Ó, ó, que desgraçado Ela que fez da atitude Foi ela que teve atitude Ó, a Chaveline falou que foi ela que puxou você pra beijar Ei, ei, viado Quantos segundos que ele fez? Que, Gleice? Não Vamos falar a verdade Ele só ganhou porque eu esqueci de apertar o papão Era Porque se contar direito ele foi Mas ele perdeu o primeiro Juro por Deus Dezenove Dezenove segundos Dezenove segundos? Vamos ver agora, né? A Chaveline e o Isaac tinham que cair também Por quê? Não, agora vai ser vocês Vocês dois Os dois casais E aí o perdedor pula Tá louco esse cara O outro acertou armada na minha cara ali, ó Então pula na piscina Agora, rapaziada A gente vai fazer um outro vídeo Parte 2 do desafio do casal Que até a câmera minha aqui vai participar, né, Cat? Que o desafio do casal vai ser como? Esse desafio do casal, rapaziada Vai ser de dar a mão na piscina Não pode deixar o par cair, entendeu? Agora vocês vão ter que participar de novo também É, já tá na piscina já E vocês dois vai ser um casal também Vai ser sim, vai Vai É sim É mais que justo vocês serem Eu não vou japonês Não, eu não vou japonês Mas japonês é minha, sim Pula quer fazer casal com a japonês E aí o que quer fazer com a japonês? Quer fazer com quem? Hã? O que você quer fazer casal com quem? Você acha que eles aguentaram, japonês? Eu acho que eles não aguentaram, não Você acha que eles não aguentaram? Você acha que eles não aguentaram? Você aguentou, Matheus? Eu sou pequeno, não é armadilha Você acha que eu tô aqui falando? Isso aí, grandinho, vai falar nada? Vai, você quer atacar também? Só ele, só Eu acho que você não gosta de mulher, não Vai, escolhe uma pra você, vai Ah, você não gosta de mulher, não Você não gosta de mulher, não Você não gosta de mulher, não Faz que seu amiguinho mesmo Faz que seu amiguinho mesmo Hã? Escolhe uma, vai Eu vou deixar você escolher, vai Eu vou deixar você escolher, você dá um beijinho na bochecha, vai Pra completar o vídeo, vai Então vai você, Matheus, vai Vai lá, escolhe uma pra dar um beijinho na bochecha Vai lá, vai Eu quero beijinho na boca Que? Ela falou que só beijinho Não Não, não Não, o japonês já é dele, já escolheu Escolhe outro Então dá um beijinho na bochecha, olha lá Deixa ele dar um beijinho na sua bochecha Ô, Matheus Deixa o coitado dar um beijinho na sua bochecha É, ele vai dar na bochecha Ah, esse aqui não gosta de mulher, não Não, mesmo Vamos, rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe com os amigos E não se esqueça de se inscrever no canal, demorou? Eu acabo com a minha enxada aqui porque acertaram a arma na minha boca aqui Mas é isso, hein Se você quer mais vídeos como esse, deixe o like Não se esqueça de se inscrever no canal, é nóis Até o próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto